Segue no Instagram, canal Explode Breve Se eu queria, eu estourei E pra recompensar, eu tô fodendo a minha ex Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Isso complica Que as vezes bate vontade e eu taca pica Ela gosta dessa putaria Liga todo dia pra querer jogar tapim Já tô ligado que essa mina é massa foda É desculpa dar nada pra poder sentar pra mim Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Isso complica Que as vezes bate vontade e eu taca pica Vai sem fã, vai sem fã, viu? Vai sem fã, vai sem fã, viu? Ela gosta dessa putaria Liga todo dia pra querer jogar tapim Vixe, tá pesado em Giovano Beat Canal Explode Breve Critica, mas admira Isso que é foda Fila das nifeta batendo na minha porta Não é só eu que tô comendo Mas eu tô comendo bem Depois que ela comenta Suas amiguinha vem Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Isso complica Que as vezes bate vontade e eu taca pica Vai sem fã, vai sem fã, vai sem fã, viu? Ela gosta dessa putaria Liga todo dia pra querer jogar tapim Já tô ligado que essa mina é massa foda É desculpa dar nada pra poder sentar pra mim Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Isso complica Que as vezes bate vontade e eu taca pica Vai sem fã, vai sem fã, viu? Vai sem fã, vai sem fã, viu? Ela gosta dessa putaria Liga todo dia pra querer jogar tapim Vixe, tá pesado hein, Giovano Beach Loqueta Music Os melhores lançamentos